Fala meu povo, tudo bem com vocês? Bora começar mais um vídeo aqui no canal? Começando o vídeo tarde hoje Terminei um outro vídeo Que foi o vlog da lasanha Do final de semana e tal Tava editando ele, resolvendo um monte de coisa no computador Hoje foi o dia de computador, hein? Passei o dia lá, bom Processo de livro, não sei o que, né? Tô desde manhã da hora que eu levantei No computador Aí agora, quase 8 horas da noite 20 pras 8 Vim fazer janta, gente Vou fazer uma linguiça no forno Com batatas Basicão, zero trabalho Fazer um arrozinho e tal E ainda quero fazer um bolo de banana Que oremos pra que dê certo, né? Porque vocês sabem que a pessoa aqui não é lá Uma braço de tempo na hora de bolo E fazer essas coisas Mas enfim, bora tentar E vamos ver se vai dar bom Pena que eu só tenho um forno, né? Então a linguiça já vai me ocupar Vamos começar a fazer logo esse negócio Porque se não, aí que não vai ficar pronto nunca E... É isso Vamos cozinhar Chegou o dia dela, amores A linguiça com alho Que não é alho Eu comprei no Suns, né? Peguei errado Peguei com bacon Ao invés de pegar com alho Mas deve ser boa também Eu vou fazer lá no forno Mas vou fazer diferente Catei ali Tudo um monte de ingredientes Que eu tinha na geladeira E... Vou fazer uma caminha assim Legal e tal Eu vou mostrando pra vocês Bora picar todas as coisas primeiro Então, ó Cacei umas batatas Não tinha muito Porque eu tinha pedido pro Marcelo Pegar batatas hoje no mercado Mas ele não viu Cebola Tem o pimentão E vai ser basicamente isso Que eu vou usar pra assar junto com a linguiça Então, vou lavar essas coisas aqui E vamos cortar a cebola Gente, vocês sempre brigam comigo Que eu esqueço de fazer isso Só de botar o papelzinho molhado aqui Pra tábua não ficar sambando Sempre esquece real Mas hoje lembrei Eu vou botar o vídeo aí narrando Mas só vou cortar as coisas E... Pra ir montando Então, eu vou mostrando pra vocês Que eu vou assistir um videozinho ali Agora que eu sosseguei Que eu vou cozinhar Vou botar... Botei aqui, ó Um vídeo da Nubia Pra assistir Da Nubia Viana Maravilhosa Opa, fui mostrar o vídeo E tirei Tô amando acompanhar as coisas Da casa nova dela E tudo mais É... Então, eu vou Fazer a cebola em rodelas Pra colocar no fundo E depois cortar os outros ingredientes E vou mostrando aí pra vocês Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Bom, esse é o momento que a gente ora, entendeu? O bolo deu uma baixada Mas acho que vai dar bom sim Eu já dei uma soltadinha aqui nele Eu dei uma bom untada, então oremos, né? Peraí, como é que eu tenho que fazer aqui? Ai, Deus Oremos Ih Peraí Será que vai dar certo? Tem que ficar bonito Quente Uh, consegui Ah Ficou bonito Gostei, hein? E aí, o que vocês acharam? Vou te fazer foto do bonitinho Ó, deixa eu mostrar de perto Deu certo Que lindo Eu adoro essa forma Ela deixa o bolo com um formato tão bonito Amei Olha que bonita a imagem Já fiz as fotos Agora eu vou provar, né? Mas Sarinha acho que não vai querer não Porque eu não gosto de banana Mas eu amo Mas eu amo Não que eu vou comer essa bola inteira Mas... Ai, tá tão bonito Tô... 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 Gente, sem querer Eu inventei o petit gator de banana Ele ficou meio cru no meio Porque não tem muito como ficar bonito, né? Mas... Acho que dá pra... Pro gasto Tô... Tchau. 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 Mais um pouquinho de spoiler, editei mais, acho que sete fotos agora. Então agora é a hora de ir lá para o computador para escrever. Eu não estou com fome agora, então na hora que me der fome eu paro para comer. Vamos escrever receitinha. Nossa gente, agora que me toquei, que eu sentei aqui para escrever e esqueci da vida. São 4h15 da tarde já. Escrevi mais as quatro receitas e olha que bonitinho, vai ter até desenho. Eu descobri uma função aqui que você consegue fazer o desenho no iPhone e manda automático para o editor de texto. Achei muito fofinho. E aí tinha uma página quase que inteira em branco, daí eu fiz um coraçãozinho para vocês. Bom, eu vou editar esse vídeo agora. Deixa eu mostrar aqui para vocês primeiro. Bom, lógico que ficou tosco, né? Porque assim, fiz no dedo no iPhone, mas era só para ficar uma coisinha fofinha assim, para preencher a página de uma das receitas. Já estamos na metade, gente. Falta pouco. Falta pouco. Até o final dessa semana, se Deus quiser, acaba. Ai, Deus, tem que ficar virando para cá porque é aqui que tem a luz. Se não fica contra, fica estranho. E eu vou finalizar esse vídeo por aqui, meu povo. Porque eu ainda quero fazer umas coisas. Na verdade... Não sei. Estou pensando. Espera só um segundo. Estou pensando. Não vou finalizar, não. Vou fazer um negócio com vocês antes. Que ontem eu postei um videozinho nas redes sociais. Tanto no Stories... No Stories. No Reels no... Ô, meu Deus. No Reels do Instagram, quanto no TikTok. Que foi uma maquiagem de Halloween que eu fiz ano passado super simples. Tirando o olhão, assim, que tinha o olhão e tal. Mas é um toquezinho, assim, na sobrancelha. Que você faz um chifrinho e já fica uma cara de maquiagem de Halloween. Vou deixar a dica aqui pra vocês também. Porque é uma maquiagem super simples de fazer. E que fica fofinha. Então, eu vou aproveitar e fazer aqui com vocês também. Não repara a bagunça ali atrás? Negócio seguinte, povo. Lógico que na época... Eu vou até colocar o vídeo aqui pra vocês verem. Que é um videozinho que eu fiz um olhão e tal. Mas não precisa. Fez uma pele... Não vou fazer agora, porque daqui a pouco eu vou tomar banho. Mas fez uma pele... Fez, sei lá, passou um rímel. Qualquer coisa que você quiser nos olhos. Se quiser fazer um olhão também, lógico. Fica mais bonito, né? Botei uma lente de contato e tal. Mas... O que que é o truque aqui do negócio? Pega uma pastinha de sobrancelha. Essa daqui que eu tenho é da Kat Von D, da KVD. Que não é mais Kat Von D, né? Agora é KVD. E a gente vai desenhar. É simples. Aí a gente vai dar uma preenchida, né? Tentar deixar tudo uma coisa só mais uniforme. Então, ó. E essa pastinha aqui fica bem... Numa cor bem boa. A coordenação motora tá ótima hoje. É que eu... Esse pincel aqui... Ele não tá muito firme. Aqui. Ó, vai preenchendo. Tá vendo? Vai ficar meio marcado mesmo. Se fosse um tonzinho abaixo... Ficaria até melhor. Agora sim, acho que... Tem que ser uma pastinha mesmo, tá? Um delineador, alguma coisa assim. Se quiser fazer em preto, porque... O produto em pó e tal não vai ficar tão marcado. Aí, ó... Eu vou mostrar aqui como é que eu fiz. E aí, depois, gente... Eu termino de preencher. Aí, aqui, ó... Mais ou menos onde a sobrancelha dá uma maquiada... Eu fiz... Um negocinho assim, ó. Tá vendo? E aí, ele já vai... Camuflar aqui no meio da sobrancelha, gente. A gente, ó... A gente vai preenchendo. Pra ficar tudo uma coisinha só. Nossa, eu preciso urgente tirar a minha sobrancelha. Mas tá vendo, ó... Aí, quando a sobrancelha tá bonitinha... Fica mais legal. Mas é só... Terminagem de preencher. Aí, se quiser, depois você pode dar uma ajeitada com o corretivo. O que que o Marcelinho parou ali pra me olhar? Eu queria mostrar um negócio pra você. Peraí, só um segundo. Você já ter feito essa perninha mais pra cá. Ele adora me criticar. Vira aqui, dá palpite nas coisas, entendeu? Mas é verdade. Ela devia ficar mais aqui, onde a sobrancelha levanta, assim, ó. É. Mas aqui. Mas enfim, gente. Vocês entenderam. Né? Aí, ó. Vou fazer do outro lado. Vou corrigir. Só um segundo. Vou fazer no lugar que ele mandou fazer. Porque realmente, agora olhando aqui... Ele cagou meu rolê. Só um segundo que eu vou arrumar. Ó, então, limpei aqui e vou fazendo mais aqui no arqueado. Aqui, ó. E, ó, basicamente isso, gente. É um chifrinho à sobrancelha, entendeu? Que já dá a graça do negócio. Ó. Tá vendo? Aí, se você quiser fazer ela menorzinha... Aí vai a gosto do freguês. Você vai... E fica assim. Aí que a gente... O que eu fiz? Dei uma arrumada na sobrancelha geral depois. Pra dar mais uma camuflada. Penteada e tal. Já vai esfumando aqui também. E aí, depois... Se você quiser até fazer a pele... Depois... Não, não vai funcionar. Tem que fazer a pele antes. Porque aqui, nessa parte aqui, não vai rolar. Mas aí, depois você pode ajeitar com o corretivo e tal, ó. Quer ver? Isso que eu vou tomar banho daqui a pouco. Mas eu achei tão legal pra dar essa dica. Porque é uma forma fácil, né? Um negócio fácil de fazer. Aí você vem aqui, ó. Com o corretivo. E ajeita um pouco a forma da sobrancelha. Pra dar mais destaque. Tampar um pouco dos pelos aqui que estão sem tirar. É isso, gente. Basicamente isso. Só que, lógico, no vídeo eu tava, né? Com a pele feita e tarará e tudo mais. Mas é isso. É só um trucão mesmo. Que dá um charminho na make. Gostaram? Vou fazer do outro lado lá no Instagram e já vem. Acabei me empolgando. Botei máscara de cílio e um vermelhinho aqui na boca. Só pra ilustrar lá no Instagram. Mas é um super truque, gente. Funciona super. É prático. Rapidinho de fazer. Não existe tanta habilidade. Nem nada. E quebra um galho aí pra quem precisa de alguma coisa pro Halloween. Gostaram? E aí, gostaram do truque? Bom, vou ficar assim. Só tirei o batom porque tava me incomodando. Não sou a pessoa do batom mesmo. E vou editar vídeo assim mesmo. Porque eu preciso editar esse vídeo pra vocês. Depois eu tomarei o meu banho. Que eu estiver na Ana Paula hoje. E é isso, meu povo. Bom feriado pra vocês. Seria das crianças. Minhas crianças eternas. E amanhã nós estamos... Eu não sei se amanhã. Na verdade amanhã eu acho que não, gente. Eu preciso dar um respiro. Mas na quinta-feira a gente volta. Que eu tô nessa função livre, não sei o que. Amanhã eu quero dar uma descansada. Então, na quinta-feira a gente volta. Obrigado pela companhia. Beijo. Tchau.